O galo de dois vizinhos visitou o Cascavel pela Série Ouro, confronto da décima rodada no Ginásio da Neva. O Cascavel saiu na frente com o Gustavinho 1 a 0. Mas na bobeira de Jorginho, o galo recuperou e Neném Ribeiro empatou 1 a 1. Agora Jaime lançou Douglas Jesus, que virou o jogo de cabeça 2 a 1. Com o goleiro Linha, a bola chegou em Jorginho para empatar para os donos da casa 2 a 2. Na segunda etapa, Jorginho roubou a bola e Zequinha encontrou Gustavinho para fazer 3 a 2 Cascavel. Agora o galo com o goleiro Linha e o passe para Anderson Negão empatar de novo 3 a 3. Mas nos segundos finais, Edmar fez o quarto do Cascavel, 4 a 3. Apesar do esforço, o jogo terminou 4 a 3 para o líder Cascavel. O galo segue em décimo primeiro na tabela.